Quem pesquisa, vem para a Localiza, afinal de contas, a Localiza Seminovos vende para você o seminovo mais novo do Brasil. A maior variedade de marcas e modelos no pátio são seis lojas em Santa Catarina, esta em Joinville, na Manchester, Catarinense, tem também em Blumenau, tem em Itajaí, tem loja também em Florianópolis, São José e também tem loja em Criciúma, com ofertas incríveis. Hoje loja aberta até às 18 horas, quem quer um seminovo de qualidade tem que vir para a Localiza, Camargo, bom dia. Bom dia, quem quer economia já sabe que na Localiza Seminovos é o melhor lugar, só que você financia, você pode trazer o seu usado, que a gente faz o melhor negócio com você e ainda você pode parcelar a entrada em até 10 vezes sem juros de carros completos, com o IPVA na faixa e ainda ligar para o nosso 0800, que é na faixa e fazer o melhor negócio. Vem para cá. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem para você, aqui na Localiza Seminovos, oferta válida para seis lojas aqui de Santa Catarina. Este Gol 1.6 é um Trendline 2018, ele é completão por R$ 38.900, R$ 38.900, me fale um pouquinho deste veículo aqui, Camargo. Além do super preço, já vem com pintura metálica, já está com o IPVA 2019 pago e ainda você tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas e ainda pode trazer o seu usado, que você já sai com bônus de R$ 1.000 e ainda parceira no cartão de diferença e financia o resto. Você sabe que quem quer economia vem para a Seminovos Localiza. Gostou? Liga agora para o 0800-2002.000, nem perde tempo. Hoje, neste sabadão, loja aberta até às 18 horas, nas seis lojas aqui de Santa Catarina. Válidas ofertas para Joinville, para Plumenau, Itajaí, Florianópolis, também São José e vale também, é claro, para Cristiúma, lá no sul do estado. Agora, olha só, este Sandero Autentic, este é 1.0, ele é completão. O ano é 2018, de R$ 33.900. Se você trouxer o seu veículo na troca, ganha ainda um bônus de R$ 1.000. Me fale desta oferta aqui, o Camargo. É isso aí, além de você levar um carro completo com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, você, dando o seu usado no negócio, você ganha um bônus de R$ 1.000 de cara, que além do superpreis que já tem, você leva ainda com o IPVA na faixa. Então, vem para cá e, como eu falei, tem financiamento com as melhores taxas, você traz o seu usado e ainda parcela no cartão de entrada. Vem para cá e faça o melhor negócio com a economia na Seminovos Localiza. E ofertas válidas para seis lojas aqui de Santa Catarina. Agora, olha só, este Onix Joy, este é 1.0 em 2018, de R$ 36.900, R$ 36.900, trazendo o seu Seminovo na troca, você ganha um bônus de R$ 1.000 e leva para a garagem por R$ 35.900. É um Onix Joy completão aqui na localiza, Camargo. E ainda leva, ainda com pintura metálica, gente. Vem para cá, faça a economia, traga seu usado e ganha um bônus de R$ 1.000. Não percam, seis lojas em Santa Catarina, abertas para você, nesse sábado, das 9 às 18 horas, para você fazer o melhor negócio. Vem para cá. Liga agora para o 0800-202.000. Este telefone, 0800-202.000. É localiza Seminovos, que tem para você o Seminovo mais novo do Brasil. Agora, olha só este Ford Ka 1.0 SE, este é o modelo RET 2018, a partir de R$ 36.900, Camargo. É isso aí, várias cores, carro completão com direção elétrica e maiores opcionais. E você já sabe, temos as melhores taxas de financiamento e também viabilizamos a troca para você. Vem para cá, confira o nosso estoque ou ligue 0800-202.000 aonde você estiver em Santa Catarina, que você vai ser bem atendido e vai fazer o melhor negócio. Neste sábado, loja aberta, até às 18 horas. Agora, olha só, este Voyage Trendline, este 1.6, ele é completo 2018, de R$ 40.900, por R$ 39.900, Camargo. Uma mega oferta. É isso aí, é o bônus na troca de R$ 1.000,00, que a gente já falou para você aqui. Venha para cá, traga seu usado, a gente vai fazer o melhor negócio para você. Ainda você vai levar esse super bônus de R$ 1.000,00. O que já tem preço bom, vai ficar melhor ainda. Vem para cá e faça o melhor negócio com a economia nas seis lojas da Seminovos Localiza, aqui em Santa Catarina. Vem para cá. Agora, para fechar as ofertas da Localiza Seminovos, nós preparamos para você este Audi A4, é um 2.0 câmbio automático, bancos em couro. Este é maravilhoso. 2.017, eu amo, por R$ 105.900, neste, você pode dar uma entrada de R$ 59.900, mais 10 parcelas, sem juros, no cartão, é para quem quer fazer um grande negócio neste sabadão, até as 18 horas, vir para a Localiza Seminovos, vale da oferta para Joinville, Itajaí Blumenau, Florianópolis, São José e também Criciúma Camargo. É isso aí, o que já tem um preço bom, ficou ainda melhor e você ainda pode parcelar em 10 vezes, sem juros, essa diferença. Então, como eu já falei para vocês, quem quer economia, compra na Seminovos Localiza e aproveita essas super condições ou liga para a gente no nosso 0800-202.000. Vem para cá e você já sabe que aqui você não faz negócio ruim, daqui você não sai sem carro. Pode ter certeza, quem pesquisa, vem para a Localiza. Afinal de contas, a Localiza Seminovos vende para você o seminovo mais novo do Brasil.